Mas antes, uma outra novidade também que você lançou foi essa que eu acabei de tocar aqui na abertura. Esse é meu novo single. É uma parceria com músicos ingleses? Exato. Com o Cat Ethan, com o Nick Etchison e a Cat Canta Junto Comigo. Eu descobri a Cat no Spotify e gostei muito do trabalho dela, comecei a conhecer mais, pesquisar mais sobre ela. E me deu muita vontade de convidar ela para a gente compor alguma coisa juntas, em português e em inglês, para que pudesse também tocar aqui no Brasil e tocar lá fora. Aí ela foi super gentil, aceitou o convite e a gente acabou fazendo essa canção que se chama Esqueço das Horas, Always on Replay. E essa composição então foi feita a quatro mãos? A seis, né? Seis mãos. Feita por mim, pela Cat e pelo Nick. Você aqui e eles lá? São dois britânicos. Isso. Foi a distância. Tudo a distância, na verdade. Porque aí aconteceu assim, a ideia como era de tocar no Brasil, eu cuidei da parte da melodia. E pensei tudo que fosse legal para que a música tocasse lá fora, mas que o pessoal do Brasil gostasse também, que fosse legal para tocar aqui. Então eu fiz a melodia, mandei para eles com a minha parte em português, daí mandei explicando o que a música falava em inglês e tudo. E aí eles fizeram a parte em inglês. Você funciona bem assim, Roberto? Porque eu sei que tem algumas composições, por exemplo, a da Takai, que uma parte foi ela que escreveu. Outra, a Marina, que a gente ajudou, você fez toda uma letra e a Marina acho que fez o final, na pandemia teve uma música. Você funciona bem assim, trocando? Ou você prefere mesmo ali no seu momento, em casa, compondo, você acha que flui mais? Como que é para você? Então, só para terminar de falar dessa música com os britânicos, ela foi feita assim, à distância. Aí depois o Nick fez os arranjos, né? A gente teve essa troca também à distância assim, mandou, devolvi de volta tudo. Aí eles fizeram a gravação com músicos também lá da Inglaterra, de Londres, e acabou sendo masterizada no Abbey Road. O meu jeito de fazer música com parceria tem que funcionar assim. Eu não consigo fazer presencialmente, sabe? Para mim é um pouco cansativo. E acaba, quando é cansativo, acaba me podando um pouco, eu fico um pouco travada na questão da criatividade. Eu não consigo fazer sem ter uma conclusão do meu pensamento. Eu quero concluir para depois trocar e assim receber o que a pessoa acha e a ideia dela. E a gente ali entrando num consenso do que é legal para a música. Com a Fernanda aconteceu assim, eu fiz a melodia, uma parte da letra e o refrão estava pronto também. Mandei para ela e ela acabou de fazer a letra. Assim também aconteceu, por exemplo, agora mais recente, que eu lancei uma música chamada Depois de Te Encontrar, que é a minha primeira parceria com a Zélia Dunca. Também foi feita assim, fiz a melodia, a primeira parte da letra e eu queria que fosse tipo uma conversa. Ela acabou terminando a segunda parte da canção dessa forma. E assim a gente fez algumas outras músicas. Também pode acontecer da pessoa mandar uma melodia e eu faço a letra. Ou eu faço uma letra ou um pedaço de letra e melodia e a pessoa termina ali a melodia e a letra também.